Na verdade, eu vou falar um negócio de vocês, porque se Deus, na sua inteligência, ele construiu os cônjuges, por que não conjugar do kitnet? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser fardal, por que não canar e cotovia? Mateus versículo 7. Que lindo isso, mãe. Repete. Eu falo, gente. Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem o bode. Mateus versículo 7. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Mateus. Versículo 7. Quero que cada um toma conta das suas vidas. Porque se cada um olhar para o próprio um, aí a vida do todo deixa de ser um e passa a ser um coletivo. Mãe. Mãe. Que que é? Mateus? Não, você é um achote subindo a montanha. FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Que forra é essa? Diabo... Ô, Nave Mãe, volta. Volta pra realidade, minha linda. É mais fácil o Marcos Magela virar hétero do que você pegar o George Clooney. Então o Marcos Magela vai virar hétero agora. Pelo amor de Deus, não! Ele é assim... Gente! Gente do céu! Fiado! 70 anos de azar. Olha aqui, pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Como é que é? Ó a mãe falando... Brite 1. Brite varejei 2. Meu Deus! Tá louca! Vai arrumar o quarto pra ele. Vai lavar a louça pra ele sim. Cardiquê! Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é, tu é um ser. Eu não vou. Cardiquê, você não tem poder pra mandar em mim. Como é que é? Mãe... Tu tá achando que tu tá falando com a paz amiguinha? Não, Cardiquê, eu não tenho amiga véria! O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keisiane Adadeira, tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil, tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo. Não sou tua empregada. Vai pegar, cão! Pega! 21, 22, 32, 78! Tá tocando, hein? Tá. Atenta lá, Cleis. Vai lá tu, mas. Eu vou não, vai tu, eu sou mais velho. Vai tu, mano. Pau, Ipa, Cleis. Ipa! Pau! Um, dois, três e já! Ai, eu perdo! Ai, quando todo negócio é o Pedro. Ele sempre perde, mãe. A gente vai querer. Olha, eu não sei nem como... Pagar! Deve ter um crédito. Estava demorando. Ai, eu perdo. Pô, amiga, você não sabe, você convive com a gente, a gente tem um pau pra dar num gato, mulher. Pô, né? Neste caso, eu não posso fazer nada por você. Ixi, na hora que a gente senta, chega gente. Não, não, não. Oh, atende lá, Cleis. Vou não, vou não. Você é o mais novo. Não vou, velho. Respeite seu irmão, eu sou o mais velho. Vai você, velho. Ué, vamos na sorte. Bora. Pau, Ipa. Ipa. Pá. Um, dois, três e já! Ai, eu perdo. Toda vida eu perdo. Ô, desespero. Quem é? Cadê Jane? Ah, vai todo! Cadê Jane, com o tabaquinho?